Eu já estou com o meu convidado, Marcos Simões. Eu conheci o Marcos no Instagram, porque ele começou a postar umas comidinhas e isso me chamou a atenção, porque quem faz culinária, claro que chama a atenção. Mexer com comida, quem gosta de cozinhar, é lógico. E é assim que eu conheci o Marcos Simões. O Marcos Simões, ele foi participar do Masterchef na Bandeirantes. Eu sou muito curiosa para saber a respeito deste assunto, como que faz para se inscrever, como que é tudo lá dentro, porque aquela é uma panela de pressão que eu falo, né? Porque o pessoal lá é tudo na correria, tudo dentro de um horário. Então, ai, me deixa muito nervosa quando eu vejo aquilo. Eu falo assim, meu Deus, esse pessoal tem muita coragem de participar do Masterchef. Mas, enfim, são corajosos, né? E como nós falamos, deram a cara a tapa. E foram. E agora nós vamos conversar com ele, lógico, a formação do Marcos Simões, turismo e hotelaria. E ele fez até um inventário aqui, gente. Isso aqui, para para pensar num livro desse aqui. Ele fez um inventário a respeito de tudo que ele conheceu, né? Que ele conheceu e foi registrando. As letras estão... Em Alto Paraíso. É, hã? Alto Paraíso. Alto Paraíso. Então, eu acho bem legal isso, porque a dedicação do Marcos, né? Mas, enfim, vamos conversar com ele, porque nós temos muito assunto a tratar. Senão o tempo acaba e não falamos. Marcos, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu entrevistei Luiz Fernando, faz pouco tempo, nosso chefe de cozinha, né? Também, nosso Masterchef, que veio aqui no programa, que está fazendo o maior sucesso. Um abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, tá? Saudades. Como que tudo funciona para chegar ao Masterchef? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Muito bom poder te receber. Ótimo, agradeço. Na realidade, as inscrições são abertas todo ano, né? Esse ano tem um formato, inclusive, diferente, pelo fato da pandemia. É verdade. Mas, aí você encaminha, você pode encaminha, você encaminha um vídeo, um vídeo com alguma proposta de comida que você possa estar fazendo na área gastronômica, e aí você vai ser selecionado ou não. Você conta a tua história, né? Por que que você gosta de gastronomia, e a partir disso você faz parte de um contexto lá. Na época, eram 17 mil participantes, e foram selecionados 150 para a segunda fase, do qual eu fui selecionado. Tá. Tá. Na época, na época, eu fiz um prato, uma codorna ao molho de laranja, glaciato, que ele fez na minha casa. Que você fez na sua casa e mandou por vídeo para mostrar para eles. Aí, eu fui aprovado, fui a São Paulo, na Band, e participei da segunda fase, do qual eu criei, encaminhei um prato, inclusive, esse prato foi que eu criei, um prato que foi uma criação minha. Que até é meio estranho, mas é uma rabada ao molho de chocolate. E eu desenvolvi esse prato através de uma pesquisa, através de uma pesquisa que eu fiz, inclusive, quando eu estava na universidade, né? Que eu utilizei todos os ingredientes que vinham das expedições. Então, essa rabada, ela vai várias especiarias, vai nozes, né? E aí, é um cozimento bem lento, demora de cinco a seis horas para ser feito. E no final, no final dele, eu acrescentei um chocolate amargo para glacear ele. E ficou esse prato, eu já faço ele já há cinco, uns dez anos, já que eu devo fazer esse prato. Para os amigos, né? Todo mundo... Então, pelo jeito, deu certo. Isso, deu certo. E aí, acabei indo, participei, foi interessante. Mas a gastronomia, para mim, sempre foi... Eu sempre gostei demais de gastronomia. Inclusive, fiz um curso em Toledo, no Toledo Bormê, lá. Fiz um curso de 18 meses. Participei. E hoje, eu... Meu filho é chefe de cozinha internacional. E ele é hoje chefe de cozinha. Em decorrência também do pai, que sempre gostou de gastronomia, de cozinhar. De receber os amigos. Porque o ato de servir, da gastronomia, é um ato de servir. Se você tem isso daí, se você gosta das pessoas, se você sente bem com as pessoas, a comida é a coisa mais importante que você tem com a família, né? Naquele momento. E a cozinha, a gastronomia, você precisa de muito estudo. Não é assim. Eu, por exemplo, gosto muito de charcutaria. A charcutaria é a arte dos embutidos. É a arte dos embutidos. Então, eu faço na minha casa a carne seca. Eu faço a carne de sol, a carne serena. Eu produzo isso em casa e consumo. Eu faço linguiças artesanais. Ele trouxe pra mim, trouxe escondidinho de carne seca também, gente. A minha comida tá garantida hoje. Então, eu faço linguiças, né? Mais uma linguiça onde eu utilizo produtos de primeira qualidade, eu utilizo o menos possível de aditivos, né? Que é pro meu consumo e pros amigos. E eu faço isso com muito carinho. E acabo, acabo, as pessoas, inclusive, que utilizam, que gostam, meus amigos, tudo, ficam muito satisfeitos. Eu faço a copa, por exemplo, demora 119 dias pra ficar pronto, maturado na geladeira. Eu gosto de pescar e aí eu levo esse produto pra peça, pra mim lá, lá consumir, lá na pescaria. Aí, porque a charcutaria, como a gastronomia, ela precisa de muita paciência. Você precisa de paciência e muito carinho. Então, pra você, até pra fazer uma linguiça, você precisa ter carinho. Claro. Muito carinho. Tudo que você faz com amor tá certo, né? Com dedicação, com dedicação. Aí, acaba, aquilo ali, até as energias ali, acabam repassando pro alimento. Então, é muito importante. Quanto tempo você ficou no real? Quantas culinárias você fez lá? Eu fiz duas, né? Fez duas. Isso. E daí, você não passou na segunda? Eu não passei na segunda, né? Deve ser muito difícil lá, né? Ah, é muito difícil, muito difícil. Porque é muita gente. Muita gente e o tempo curto. Pra você desenvolver uma culinária, é lógico. Mas foi assim, foi importante, porque depois disso daí... É algo diferente na tua vida? É, então. Isso conta sempre? Conta, conta, conta. Mas, apesar de não ter passado, eu continuei com a minha... Gastronomia. Com a minha gastronomia. E que faz muitíssimo bem, tanto ele quanto o filho. Então, pra mim, é muito... é interessante. Você trabalhou em algum hotel ou não? Não, não trabalhei em um hotel. Eu trabalhei na prefeitura de Alto Paraíso, desenvolvendo, inclusive, esse inventário que eu fiz aí, que eu tô demonstrando aí pra você. Esse inventário, ele fala do município, de todas as características dele, todo o potencial turístico que pode, do município, Alto Paraíso, Vila Alta, Alto Paraíso, Porto Figueira, tem um potencial turístico bastante grande pra ser desenvolvido, né? São várias belezas naturais, as fazendas com potencial do desenvolvimento de ecoturismo, também tão caracterizado nesse livro, que, inclusive, está no Ministério do Turismo. E a partir desse documento, que a prefeitura consegue recursos para desenvolvimento da atividade. Eu fiz, eu trabalhei também em Alto Piquiri, na gestão do Walter Ries, trabalhando no planejamento também, e desenvolvimento de políticas públicas. E trabalhei também em Maria Helena e Nova Olímpia, também com sorvos em Nova Olímpia, e também Maria Helena, também desenvolvendo esse inventário que acaba ajudando no desenvolvimento de políticas públicas, não só pro turismo, mas pras outras atividades. E você hoje é corretor? Eu sou corretor de imóveis, né? Trabalho em Moarama como corretor de imóveis, e a nossa cidade, e também tenho pós-graduação em desenvolvimento regional. E eu acredito muito no desenvolvimento da nossa cidade. Ah, com certeza. E a nossa cidade está tendo hoje, inclusive, vários novos lançamentos de empreendimentos imobiliários. E é verdade, crescendo. E vários empreendimentos que já foram entregues. O Orion agora é uma... foi entregue agora há pouco tempo. Tem vários empreendimentos aí que... Eu acredito que a nossa cidade, com alguns gargalhos econômicos que estão sendo... Que estão sendo diluídos, que é o caso do aeroporto, né? Que é um anseio pra nossa cidade, que eu acredito que até o final do ano a gente consiga... Essa questão seja resolvida, né? O problema da PR-323 também está sendo encaminhado. Se demorar aí mais um ou dois anos, mas tudo indica que vai ser resolvido. A boiadeira também é um outro assunto que está sendo encaminhado também. Que tudo interfere no desenvolvimento regional. Claro, com certeza. Para a gente encerrar. Você é corretor. E como é que você acha, encontra o tempo ainda para cozinhar? Na área da gastronomia aí, que você gosta tanto? Qual que você faz mais? Você está mais ligado à gastronomia ou como corretor? A minha atividade econômica, eu sou corretor de imóveis e trabalho como corretor de imóveis. Essa é a minha atividade econômica. Sou construtor também, eu construo casas e... Faz de tudo um pouco. Sou corretor de imóveis. Mas no meu tempo livre, né? Cozinha. Eu gosto de cozinhar, por exemplo. Esse final de semana eu fiz essa linguiça toscana que eu... Trouxe pra mim. Isso que eu trouxe pra você. Aí, agora, eu estou programando uma linguiça com alho poró, que é uma que chama pork lick, que é uma linguiça que é muito produzida na Europa. Nossa! Então eu vou estar fazendo essa linguiça agora daqui a uns dias, né? E eu gosto muito de estudar. Eu estudo e procuro desenvolver essa minha habilidade, que eu gosto, tenho prazer. Tudo que a gente faz com prazer, as coisas conseguem evoluir. Eu sempre falo, tudo que a gente faz com amor, carinho, dedicação, não tem porquê, né? Não dá certo. Tudo dá certo, sim. Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença. Muito obrigado. Gostei muito. Eu vou experimentar depois o escondidinho, vou experimentar a linguiça toscana que ele me trouxe. Que, pelo jeito, eu sei, bem gostosa. Tá bem apetitoso, só de olhar, né? Imagine degustando. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui. E a mensagem que eu gostaria de passar é o seguinte. Eu acho que todos nós temos sonhos, né? Eu fui fazer faculdade com 39 anos. E eu fui fazer meu curso de gastronomia com 44, 45 anos. Eu fui todo mês em Toledo. Então, acredite no seu sonho. Busque que o tempo, se você acreditar, as coisas acontecem. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Nunca é tarde mesmo, né? Pra gente ir em busca de sonhos. Mesmo que você esteja aí com 40, 50, 60 anos. Nunca é tarde. Vai em busca. Eu vou ficando por aqui com o Marcos Simões. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.